Sintado em casa esperando acontecer Quando o tempo passa, passa o tempo na TV Desperança forte da expressão do seu olhar Só que vai se ensinar no com que deve se preocupar Cabeça fraca para poder entender Vendo a panchete e explicando o que fazer E ouvindo histórias sobre um mundo feliz Ninguém nessa vida entende o que você diz Sinta a força na chuva, sentando suas dúvidas As coisas nem sempre vão esperar Brincando com a sua inocência, amanhã terá consciência Que você vai ser quando acordar Sinta a força na chuva, alimentando suas dúvidas As coisas nem sempre vão esperar Brincando com a sua inocência, amanhã terá consciência E você vai ser quando acordar Brincando com os fiúdos Bom dia é muito bom É muito bom Se inscreva. 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 liga mais cedo enquanto a vida continua enquanto a vida continua desculpa uma noite sem vida são carros sirene sem parar morrendo com sono a rua e silêncio não vai mais apagar e as indivíduas sumir trancadas na prisão dentro de seus gatos dentro de sua frente de cada cidadão em cada esquina as pessoas não sabem se hoje virão morar os negros não fazem suas faces que impedem de sonhar se a casa não fugiu sua porta mas hoje pode descansar se tem que na foral tudo sangria tudo de não vai escapar não vai se não vai se c Martha Hino Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tô para lá e caminhando por destino iluminado Lá vai com sua fada, suas macas com decorações Caminha de cabeça seguida, não demonstra emoções No campo de batalha, não recua frente aos canhões Estudando, abrindo feridas, arriscando a própria vida Arriscando forças pra poder cumprir algum dever Acabando com várias vidas, aguardando sua partida Na terra onde todos vão saber que ele vai ser meu herói Tamanho o sofrimento tem na frente apenas o seu fim Inspira sua infância, juventude e sua vida sim Chega da hora então, hora de tomar uma decisão A lista vem com a chance de servir a pátria, mãe, nação Na hora vem despedida, vem perto de sua partida Escuta as vozes de seus medos deixados pra trás Batiu para essa vida, não haverá saída Mas sem motivos ele agora terá que lutar, meu herói Meu herói se afoga em uma bossa de sangue Vivendo em função de poderes do semplante Ideais plantados, nem as virtudes, doce ilusão Onde o grande está difícil, por novos dias é verdade então É ditada por políticos e economia Chegando pra batalha com orgulho ele se depara Com a morte desesperadora e a destruição Respiração de antes e agora se mostra a balada Frente a pessoa se matando sem causa e sem razão Nada, tiros e bombas, o inimigo afronta O amado pelo ódio corre para os enfrentar Tiros o atingem, seu físico aproxima E agora já é tarde para querer voltar, meu herói E percebe que seus sonhos ideais Não passaram de uma tola ilusão Enraizada pelos que comandam o meu herói E agora já é tarde para querer voltar, meu herói A CIDADE NO BRASIL 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 Aos reclames Não, 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 ministério 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 Nunca pare Nunca mute Sua opinião Sua actitude Você trabalha, você estuda E o político só perturba Não, 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 ministério 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 São deputados com suas leis Que só ajudam o burguês Não se luta, não se engañe Não dê ouvidos aos reclames Não, 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 ministério Não, 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 ministério Não, 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 ministério Não, 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 ministério A CIDADE NO BRASIL São Paulo, suas ruas são as veias do país São Paulo, suas luzes são as estrelas desse céu São Paulo que tem pressa com os seus arranha-céus Meninos dos faróis, mendigos e lençóis São Paulo, em linha e triste, capital São Paulo, em linha e triste, capital Parentes de concreto deixa fora o centeto Tem sangue no jornal, mendigos do sinal São Paulo, em linha e triste, capital São Paulo, em linha e triste, capital O sol brilha mais forte lá na linha Zora Sul e na periferia São Paulo, os urubus, o caú empodado Com uma calça do alho Me pega tanto lixo pra ganhar algum trocado São Paulo, em linha e triste, capital São Paulo, em linha e triste, capital São Paulo, em linha e triste, capital São Paulo, suas ruas são as veias do país São Paulo, suas luzes são as estrelas desse céu São Paulo que tem pressa com os seus arranha-céus Meninos dos faróis, mendigos e lençóis São Paulo, em linha e triste, capital São Paulo, em linha e triste, capital Parentes de concreto deixa fora o centeto Tem sangue no jornal, mendigos do sinal São Paulo, em linha e triste, capital Capital, 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 Capital Capital, 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 Capital Capital, 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 Capital Capital, 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 Capital 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL